O governo do estado de São Paulo vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid de estudantes da rede pública. Em Minas Gerais, cidades da região metropolitana de Belo Horizonte fazem um mutirão para vacinar as crianças neste fim de semana. A adesão à campanha de imunização infantil leva pais e filhos a formarem longas filas em pontos de vacinação de Salvador. A partir de hoje, turistas brasileiros podem entrar na Argentina sem um teste negativo de Covid, mas precisam estar com o esquema vacinal completo há pelo menos 14 dias. E ainda, 9 milhões de portugueses vão às urnas amanhã para escolher a nova composição do parlamento. A diplomacia europeia tenta evitar o confronto entre a Rússia e a Ucrânia. O governo britânico informou que o primeiro-ministro Boris Johnson vai ligar para o presidente Vladimir Putin e visitar o leste da Europa nos próximos dias. As vésperas da volta às aulas, os pais recorrem ao velho hábito de pesquisar na hora de comprar o material escolar. E os donos de pets também sentem no bolso o peso da inflação. O Jornal Hoje está começando. O governo de São Paulo vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos estudantes na volta às aulas na semana que vem. Os alunos que não estiverem imunizados não vão ser impedidos de frequentar a escola. O governo de São Paulo vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos estudantes.